Vai além do mundo E foi até o fim, últimas consequências A cruz tão violenta, a cruz tão violenta E foram tantas marcas, lágrimas tão amargas O suor misturado com seu sangue sagrado Tudo que me constrange, já faz parte de mim Não sai da minha mente, não tem como fugir Foi mais que um massacre, não sei se me entende Foi mais que hediondo, não sei se compreende Quem tem boca, fala o que quer Só sei que eu não perdi a minha fé Quem tem boca, fala o que quer Mas Deus, eu não perdi a minha fé Quem tem boca, fala o que quer Só sei que eu não perdi a minha fé Quem tem boca, fala o que quer Mas Deus, eu não perdi a minha fé Bateu bem forte pra arrancar a pele Bateu bem forte pra arrancar a carne Soldado do inferno, romano covarde Riam do seu sofrimento, achavam tão engraçado Seus gemidos de dor, o corpo dilacerado Não sei se alguém se importa, mas eu não esqueci Foi pelo verme aqui, foi pelo verme aqui A cruz pesada, cuspi na cara Humilhação pública, as pernas bambiavam Divertido pra eles, furar suas mãos Divertido pra eles, furar os seus pés Os fariseus em volta deram nota 10 A cada marretada, várias gargalhadas A cada marretada, a multidão delirava Respiração pesada, disse com dificuldade Pai, por favor perdoa, eles não sabem o que fazem Um cretino fez uma pergunta infeliz Se é filho de Deus, por que não desce daí Eu mesmo posso responder Foi pelo verme aqui Quem tem boca, fala o que quer Só sei que eu não perdi a minha fé Quem tem boca, fala o que quer Mas Deus, eu não perdi a minha fé Quem tem boca, fala o que quer Só sei que eu não perdi a minha fé Quem tem boca, fala o que quer Mas Deus, eu não perdi a minha fé E aí